Esse vídeo é um oferecimento da loja zigstore.com.br, os melhores jogos com os melhores preços. Acessem www.zigstore.com.br e confira. Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Boa League of Pockets. E nessa semana saiu mais um trailer do filme Batman V Superman, A Origem da Justiça. Eu confesso que não deveria ter visto esse trailer, pois ele entrega praticamente o filme todo. É sério, não sei porque os caras fazem uma coisa dessas. Eu vou fazer uma análise desse trailer e se você quiser se proteger de spoilers, não veja esse vídeo, pois como eu disse, o trailer entrega vários segredos do filme. Bom, o trailer começa com o alter ego dos heróis do título discutindo o que cada um acha do outro num clima bem tenso. Tensão essa que acaba quando chega o Lex Luthor. Aqui teremos um Luthor muito mais puxado para o vilão representado por Jenny Heckman do que a versão soturna e implacável vista no desenho da Liga da Justiça. Eu vou explicar. Jenny Heckman interpretou o Lex Luthor nos filmes do Superman de Christopher Reeve. Lá, ele fazia uma versão caricata do vilão, quase pastelão. Enquanto na animação do Bruce Timm, o vilão era retratado de uma forma fria e calculista. Bom, pelo menos vendo esse trailer aqui, o Lex aparenta ser um cara muito afetado. Ainda nessa sequência do diálogo entre o Clark e o Bruce, temos uma pequena referência ao Coringa. Depois do trailer parte para a cena do tal julgamento do Superman, intercalado por cenas onde Bruce Wayne assiste a briga entre Superman e Zod, mostrando que Bruce estava presente durante os eventos do filme Man of Steel. Mas isso a gente já sabia ao ver o primeiro trailer de Batman vs Superman. Então vamos adiante. É, então temos várias cenas de luta entre o Batman e o Superman, intercalada por frases de Luthor, proferidas a Lois Lane. Dando a entender que ele que manipulou as coisas para que os dois heróis se confrontassem. Isso era só uma suspeita até então. O trailer agora confirma isso e estraga uma das possíveis surpresas do filme. Ainda nessa sequência mostrando a luta entre os dois heróis, vemos uma referência clara a Batman, ou Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. A cena em questão é uma que escutamos Batman dizer, é hora de você aprender o que é ser homem. Essa frase também está presente na HQ de Miller. Em seguida vemos o Superman falar que se ele quisesse, já teria matado o Batman. Coisa que Superman altruísta, que eu aprendi a gostar, nunca falaria. Mas essa versão do universo DC a la Zack Snyder Quebrador de Pescoço, é uma versão mais sombria do herói. Enfim, depois o trailer nos dá a entender que o Batman não conseguiu conter o Superman. Pois Luthor diz, Então é mostrado o que Lex teria feito com o corpo do Zod, coisa que já foi muito discutida na internet. O trailer dá mais uma resposta. Ele fez uma espécie de clone monstruoso de Zod, que ele usará para matar os heróis. E pela aparência, grandão, com osso saindo pela pele, esse monstro é o Apocalipse. O ser que matou o Homem de Aço nos quadrinhos. Aí então, após uma cena onde o Batman se borra de medo do Apocalipse, temos a introdução da Mulher Maravilha. Aliás, esse Batman do bem áfrica tem uma cara de assustado. Sei lá, não tô curtindo muito. Mas enfim, na montagem do trailer, parece que a Mulher Maravilha salva o morcego da morte certa. Mas sabemos que trailers são bem enganadores. Às vezes, eles pegam cenas que não pertencem à mesma sequência e juntam com outras para nos passar algum tipo de impressão. Ou seja, essa cena pode não ser assim no filme. E tanto é que na primeira parte dessa sequência, o Batman aparente está dentro do Batmóvel da Bat-Asa, e em seguida, ele está de pé ao lado do Superman para fazer aquela piadinha do Ela está com você. Então não confiem muito no que vocês estão vendo no trailer, porque a versão final pode ser muito diferente. Então o trailer fecha com a trindade da DC pronta para a briga. Em resumo, o trailer nos responde várias questões. É mesmo o Luthor que colocará os heróis um contra o outro, e teremos um vilão que irá fazer os dois heróis unirem forças. Os dois não, os três, por isso também temos a Mulher Maravilha. Olha, vendo esse trailer, eu vou tentar chutar o enredo do filme. Teremos uma introdução ao Batman, mostrando o porquê dele ter se aposentado, e boladaço por ver o que o Superman fez no confronto dele com o Zod, destruiu Metrópolis inteira. E de seguida, teremos a introdução do Luthor, metido a Palhaço Bozo, que dará um jeito de manipular os dois heróis a ponto deles se enfrentarem. Coisa que irá acontecer, mas aí então, eles vão parar a luta e pensar, olha, até que você é legal, cara, foi mal aí. Vamos dar as mãos e cantar uma linda canção. Então agora é Luthor que fica boladaço, pega o corpo do Zod e o clona, dando origem ao Apocalipse de CG. Então o Batman e Superman se juntarão à Mulher Maravilha, e derrotam o Monstrengo. Aí no fim, um deles tem uma ideia, caraca, que da hora foi lutar junto com vocês, que tal a gente fazer uma Liga da Justiça? Aí todos apertam as mãos, e os créditos descem, e por fim aparece na tela um filme de Zack Snyder. Passar bem. Olha, eu não tô sendo pessimista. Bah, talvez um pouco. Mas a culpa não é minha, os caras entregaram o filme todo nesse trailer. Trailer esse que deixa mais em evidência a mão do Zack Snyder, toda aquela estética estilosa que a sua marca é registrada. Enfim, é esperar pra ver se eles guardam alguma surpresa pro filme. Você já segue os Poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook, você também pode nos seguir no Twitter, no Instagram, e para fechar, temos um grupo aberto no Viber. Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição. E nós também temos uma página de cultura pop que fala de cinema, quadrinhos, de tudo que você precisa saber pra ficar bem informado, que é o www.poligonautas.com, o site dos Poligonautas que é atualizado a toda hora, tudo a mente e em todo instante. Enfim, Poligonautas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até!